Oi, oi, oi gente maravilhosa aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou gravar minha finalização, tá? Tô de coque aqui, mas eu vou moer o cabelo, eu vou mostrar pra vocês. Tô trazendo um vídeo diferente aqui pra vocês, tá? Faz tempo que eu não gravo, né? Porque tô sem ideia. Mas é isso, espero que vocês gostem, deixa bastante like, se inscreva no canal se você é novo. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo também. Vão também no meu Instagram que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem, tá? Não tô postando muita coisa, né? Mas futuramente eu vou poder postar pra vocês. Então é isso, tá? O vídeo de hoje. Então vamos pro vídeo. Voltei, gente, já moei o cabelo. Eu vou finalizar o cabelo com esse aqui da Scala. Mais caixos. Eu vou coisar aqui meu cabelo e já volto. Já coloquei aqui, ó, o creme. Mais um potinho com água pra poder cuidar. E o pente que eu vou usar. Gente, vou ter que ir outro dia porque não deu certo aquele dia pra mim gravar. Tá? Então eu tô botando aqui pra vocês, mas vai dar tudo certo agora. É, como eu tava mostrando, eu uso um creme na tampinha, né? E um potinho pra poder passar de água. Opa. Bom, eu separo assim o cabelo. Já separei. Eu pego, pego assim mais ou menos a metade aqui, ó. E essa aqui eu guardo aqui pra cima. E eu venho com um potinho de água, né? E eu molho bem o cabelo. Bem molhado mesmo. Bom, depois de eu molhar bem, molhado o cabelo, ó. Eu venho com o creme que eu coloco aqui na tampinha. Passa assim na minha mão. Vem passando assim, ó. Mas eu passo bastante mesmo. Assim, ó. Assim. Depois de fazer isso, eu começo a fazer o dedo liso no cabelo todo. Aí eu começo, ó. Pegar um pouquinho assim. Assim, ó. Tá vendo? É bem simples, ó. E aí eu vou fazer um dedo liso devagarzinho. Mas pra ficar bem bom o cabelo, gente, tem que passar bastante creme. Não tanto creme, mas passa creme assim pra ficar bem bom e com bastante água. Porque se você não passar, não vai ficar tão bom, não. O cacho não vai ficar tão hidratado, não. Vai ficar bom, vai ficar ressecado. Então... Ele faz... Desse jeito. Tá vendo como que fica o cacho? Fica melhor quando seca, né? Porque tá moeado agora. Fica melhor quando seca, né? Não? Não Esse jeito demora, demora pra fazer, mas fica muito bonito no final o resultado. Você fazer desliz no cabelo todo. Não sei o jeito que você gosta de finalizar, né? Mas eu finalizei ele desse jeito, que foi o jeito que eu achei melhor. Porque antes eu só fazia a fitagem, meu cabelo saia tudo feio, ressecado, sabe, ainda. Aí eu comecei a fazer assim com desliz e me ajudou bastante. E agora eu não vivo sem fazer assim. E agora eu vou fazer assim. Ó, gente, fico assim os cachinhos. É, eu tô indo pra cá sim, gente, porque tem um espelho bem atrás aí da câmera, tá? Aí eu vou pegar esse mesmo oitinho que eu guardei aqui por cima. Aí eu faço tudo de novo. Eu molho tudo, passo o creme, depois falo tudo de desliz. Aí eu faço isso no cabelo inteiro. Aí aqui na franja eu deixo separado, porque aí eu já não sei como que eu faço, né? Porque às vezes eu faço tranças, às vezes eu pus aqui atrás, às vezes eu pulo pro lado, né? Então aí depende de quando eu vou usar pros lugares. Mas eu vou fazer isso aqui do mesmo jeito e eu vou deixar o vídeo acelerado pra vocês, tá bom? Pra não ficar muito... Muito cuidado o vídeo, é muito novo. Tchau. 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 Voltei, gente. Não sei se o idade dá pra vocês verem porque tá ficando de noite, né? Mas falta só terminar a franja. Falta terminar a franja, ó. Eu vou fazer o que nela? Eu vou... Eu vou partir ela aqui no meio Passar creme e jogar pra trás E colocar um lacinho Vou acelerar pra vocês verem E amanhã eu mostro o resultado Aqui tá escuro, não vai dar pra vocês verem direito, né? Mas ficou assim, ó Enfim Pode dividir aqui, ó Não dá pra ver Eu vou pegar Deixa eu ver que eu coloquei Uma dessas aqui, ó E eu vou prender Vou jogar pra trás Tudo, 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 tudo Tá vendo? E eu vou prender Eu vou ficar bem chicada aqui Pronto, eu prendi pra trás Mas não vai dar pra vocês verem Eu prendi bem forte E ficou assim, ó Tá vendo? Aí, gente, amanhã eu mostro o resultado Tá com ele seco pra vocês verem, tá bom? Então, esse aqui é o resultado Não sei se dá pra vocês verem muito Mas ficou assim, ó Os cachinhos Ó Isso dá pra vocês verem Ficou bem encaixadinho Aí eu fiz o penteado, né? Que eu puxei pra trás E soltei aqui, ó Olha como ficou Então, gente Ficou assim o resultado Ficou bem Ficou bem Ficou bem E aí